Vale Sul, excelência em Chevrolet Preste atenção, até domingo você vai comprar seu seminovo, sabe por quê? Aqui na Vale Sul tem o Mega Vendas, é até domingo. Mega Vendas com condições diferenciadas, condições especial, plantão especial até esse domingo. Isso. Você não pode comprar um veículo novo ou seminovo sem consultar a Vale Sul, esse pátio maravilhoso. Gente, o seminovo aqui é muito bacana, por quê? Tem uma linha prêmio também de seminovos, dá uma olhada, Tiguan. 2011, esse carro é completo, baixa quilometragem, de único dono, preço diferenciado especial, consulte o nosso consultor, vem pra cá. Isso, vem pra cá até domingo e dá uma olhada. E olha só, no Rave 2009, esse carro é completo também, baixa quilometragem, de único dono, carro de Curitiba. Legal. Então, ou seja, entra no nosso site que é valissurchevrolet.com.br, consulte o nosso estoque, você vai se surpreender, só tem carro bom, carro revisado com até um ano de garantia. Gente, é bom demais, imagina um seminovo com até um ano de garantia, é pra você aqui na Vale Sul, abrindo as torres. 1.440, o telefone é 30819900, entra no nosso site que é valissurchevrolet.com.br, financiamento até 60 vezes sem entrada, é especial, vem pra cá. Até domingo, Vale Sul.